O que que é o top gasporte e o que que é o side gasporte? São esses furinhos. Ah, beleza, show de bola. Para que que isso aqui serve? Vamos lá. Nós temos o cilindro do motor, né? A camisa. É o cilindro ali. Então, o pistão sobe e desce dentro do cilindro. Originalmente, um pistão tem aí 0,4, 0,6 de folga, tá? Entre o cilindro e a saia do pistão. Que é para ele subir e descer, ter aquela camada, né? Vai ficar uma camada de óleo. O primeiro anel raspa, faz a raspagem, mas mesmo fazendo a raspagem ainda, fica um pouquinho de óleo ali para lubrificar os anéis, enfim. Quando a gente faz um motor de competição, um motor que usa pistão e bielas forjados, a dilatação do forjado é diferente do original. Então, nós precisamos trabalhar com uma folga maior, porque os pistões forjados dilatam mais que os pistões originais, até pela sua deformação. Então, nós temos um pistão original no motor de 100 cavalos e a gente vai lá e coloca nesse motor aí 500 cavalos, 800 cavalos, 1000 cavalos. Então, a dilatação do próprio material e a deformação durante o funcionamento é um pouco diferente. Então, você tem que trabalhar justamente para não acontecer de engripar o pistão, igual o pessoal, ah, engripou o pistão, engripou o que que é? O motor dilatou, o pistão dilatou de forma diferente, a camisa não dilatou igual, ele vai raspar a saia e aí você começa a bater saia de pistão e assim por diante, beleza? O que que acontece? Quando a gente trabalha, dependendo, porque você vai trabalhar com motor turbo, tá? Vai fazer um motor turbo, um motor aí de 500, 600 cavalos, a gente vai trabalhar aí com 0,8 de folga de cilindro, tá? Originalmente a 0,4 você vai passar para 0,8. O que que acontece? Você tem várias maneiras de fazer o teu cilindro vedar. Então, nós temos os anéis, eles vão fechar, vai ter o entrepontas, você pode comprar, ah, você está usando o pistão 82,5. Você vai lá, compra um jogo de anel 83, coloca o anel dentro do bloco, risca, pega a lima, vem limando e vem acertando o entrepontas. Ah, quanto que é legal o entrepontas? 0,15, 0,20, 0,30, cada preparador, né? A gente lá no curso completo, a gente tem para cada tipo de preparação, a gente indica um tipo de entrepontas. Para você ter o máximo de vedação de cilindro possível. Existe o famoso anel Total Seal. O que que é o anel Total Seal? O anel Total Seal, você usa o anel de raspagem de óleo normal, segunda canaleta normal, e você usa o Top Glass na primeira canaleta. O que que acontece? Eles são dois anéis, você encaixa o primeiro anel, ele fica uma ponta de um lado e ele tem uma beiradinha, você vem e encaixa um outro mais fino por cima, fechando do outro lado. Ele é Total Seal porque ele veda 100%. Beleza? Até aí tudo bem. Só que os anéis Total Seal são caríssimos. Aí os caras desenvolveram o famoso Top Gasport e Side Gasport. O que que é isso? São esses furos aqui. O Top Gasport, ele tem os furinhos aqui, ó, de um milímetro, tá? Esse furinho, ele pega descendo, sabe o final aqui da canaleta, da primeira canaleta? Esse furo, ele não é feito com uma broca, ele é feito com uma fresa de topo. Ele desce pegando metade da fresa do topo, então 0,50 atrás da canaleta, tá? Eu vou chegar mais perto e eu vou tentar mostrar pra vocês. Pegou lá no fundo. Pra que que serve isso, pessoal? A compressão vem, entra por esse orifício, pega atrás do anel e empurra o anel contra a parede do cilindro, tá? Fazendo com que o anel tente vedar 100% e você não perca compressão nenhuma, né? O que que é aquela perca de compressão? É quando sopra um pouco no respiro. Você vai lá, coloca a mão no respiro e tá soprando, né? Então, quando você faz isso aqui, você tenta vedar o máximo possível. Eduardo, eu posso fazer isso aqui em qualquer pistão? Pode, inclusive nos originais. Sério, sério. Com uma certa série de cuidados. Por exemplo, tá? Isso aqui você tem que desmontar de tempo em tempo pra limpar. Por quê? Porque vai começar a carbonizar. E aí, se ele começa a entrar pressão de um lado e não do outro, ele vai forçar o anel só de um lado e vai começar a ter desgaste, vai ovalizar cilindros. Então, você tem que tomar um cuidado. Isso aqui, normalmente, é usado em motores de competição, onde você tem, né, você desmonta o motor periodicamente pra fazer toda a análise. Mas é possível você fazer no seu anel, no seu jogo de pistão forjado, no seu jogo de pistão original, de repente, tua categoria não te permite você trocar os pistões, né, usar pistão forjado, uma categoria de circuito, de marcas, sei lá, velocidade na terra. Você pode fazer isso aqui pra melhorar o funcionamento do seu motor. Outra questão é, aquele ali é o top gasporte, esse aqui é o side gasporte, que é a lateral. Deixa eu voltar aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui. Talvez aqui dê até pra ver melhor, por causa da cor aqui, ó. Se vocês observarem aqui o furinho, aqui, ó, tá? Ele tá pegando metade aqui, ó, tá? Só a metade, né? E lá no fundo, se você olhar, lá no fundo da parede foi dado mais uma marcadinha, afundado lá, um 010, 020. Pra quê? O gás entra aqui pela lateral, entre a cabeça do pistão e o cilindro, pega aqui, entra aqui, vai lá atrás do anel e empurra o anel. Quando que é aconselhável usar top gasporte e side gasporte? O top gasporte a gente indica pra carros aspirados, tá? Pra carros aspirados. Pode ser usado em carro turbo? Pode. Porém, como você pega a compressão aqui muito maior do que na lateral, então o desgaste de anel ou o desgaste de cilindro vai ser mais elevado. O side gasporte é indicado pra motores turbo. Ah, Eduardo, mas vai entrar a compressão aqui do lado? Vai. Se você não sei, se você sabia, se você não sabe, você pode pegar e medir aí. Deixa eu pegar um paquímetro. A cabeça do pistão, a cabeça do pistão é mais baixa que a saia do pistão, tá? Por exemplo, esse pistão aqui nosso, ele deve ser um 82, 83. Deixa eu ver aqui, ó. Ele vai ser 83 milímetros. Por quê? Porque eu tenho na saia dele aqui 82,92. Por que 82,92? Porque os pistões da IASA, ele já vem com a folga de cilindro na saia do pistão. Pra você não precisar abrir o cilindro, pra justamente você não perder o entreponto da anéis. Então, ó lá, 82,92. E a cabeça eu tenho quanto? 82,45. 82,45, 46. Então, a cabeça sempre é um pouquinho menor, por isso que entra essa pressão aqui na lateral e faz com que o pistão empurre. Tudo isso, pessoal, é pra quê? Pra você ganhar potência no seu motor.